Há resistências, há mudanças no texto conforme apresentado pelo governo Lula. Resistência, sobretudo, não nos espantemos, da bancada do PT, da bancada governista. Isso porque o texto apresentado pelo Ministério da Fazenda é frouxo em matéria de penalidades, de responsabilização em caso de descumprimento das metas previstas no arcabouço fiscal. Eu acho, tenho certeza, aliás, diria, que Fernando Haddad e o Ministério da Fazenda fizeram isso de propósito, apostando mesmo que uma vez no parlamento haveria um endurecimento das regras. Apresentar um texto mais frouxo, sem previsão de penalidades para o governo em caso de descumprimento. Com isso, eu agrado a minha bancada, agrado a esquerda do meu partido e meus aliados. Uma vez no parlamento haveria um endurecimento. É isso que está em discussão em torno dessas penalidades que se procura o consenso. O que poderia acontecer em termos de penalidade? Nada de responsabilização individual de governante caso descumpridas as metas. Descumpriu a meta? Não pode criar cargo novo, não pode fazer concurso, não pode aumentar salário de funcionalismo ou, por exemplo, estabelecer benefícios tributários.